E em Tarabai, na região de Presidente Prudente, um acidente matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida hoje de manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois caminhões bateram de frente em um dos acessos da rodovia Assis-Chateaubriand. O motorista que sobreviveu, de 32 anos, foi trazido ao Hospital Regional de Presidente Prudente e segue internado. Uma perícia foi realizada no local e um laudo deverá apontar as causas da batida. O caso foi registrado pela Polícia Civil.